O livro Arca e Usura, de Marcos Foz, pode ser interpretado como um filme de composto em planos. É assim que o tentarei ler e interpretar. Primeiro plano. Com a câmara devidamente posicionada, inicia o depoimento o homem de costas descendo a estrada alucinada. Fideiras de um lado, oliveiras do outro, e o primeiro morcego a sair na confusão do lusco-fusco a servir de testemunha. A trovoada curva-se cerimoniosa, dando início ao sentido da noite onde desemboca esta crónica, com barbárie cometida e saudada, e muita música por passar a limpo. Um cruzamento visto de cima, o olhar apontado a uma estaca, que parada, tenta decidir se a casa dos primeiros anos, se a arena musical da aldeia. A igreja com a sua cruz muda e verde a iluminar-lhe o rosto, a vê-lo descer, seguindo-se sempre a rota das lâmpadas de três cores, com bandeiras a representar pátrias minúsculas. Talvez cada lâmpada, cada bandeirinha para cada homem, do centro da aldeia até ao extremo. Da música, dos balcões sujos que reúnem coiotes maltratados, todos em fila indiana com o canto dos olhos molhado, com um grito preso na garganta comunitária. Sim, o grupo todo com o mesmo grito apontado para o lado das musas e da cerveja. E quando o homem chega, logo o convidam a morrer junto a eles. Aceita. A subia para que o incluam no banquete. E os sinos a vibrar junto a cada ruga dos rostos, apresentados no plano. Uns a olhar indefinidamente para baixo, outros para os ombros das estrelas. Ouvirão o sino da igreja? Ouvirão os ensinamentos da escuridão? Os nossos? Depois de bandão embriagados. São olhados pela violência das coisas pardas, sabendo que a dor é uma ruína sem arte nenhuma. Lá vai ele, novamente, no trilho maduro da sua idade. E a cada mil passos, uma pequena mudança no corpo, como se uma auréola em cima de cada mancha, de cada enunciação, que conta um segredo mifuso ao nosso travelling ambicioso, de ver esses sapatos decifrarem o rastro, de mais um estabelecimento triste. E aí E aí E aí